Agradeço a todos que aproveitem agora com fraternização e que a partir de amanhã a Policlínica da Uribe Análise já vai estar aqui funcionando, com ótimos prontos a atender. Já temos a outra unidade também com o laboratório, com atendimento de cardiologia, com várias outras especialidades. Doutor Ailco, que é a nossa parceira lá do laboratório, está aqui também. Só isso que eu quero dizer, gente. Muito obrigado. Aproveitada com fraternização. Gostaria de se convidar o doutor Raífe Vasconcelos para saber fazer tudo da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. E esse projeto começou no ano passado, quando nós nos unimos, na Tioca, na Tioca, na Tioca, na Tioca. E chegamos à polícia. Guarabira, como os grupos de iniciativas do Guarabira, dizem que Guarabira é uma cidade tão potencial enorme, que pessoas acolhedoras, principalmente, que merecem o atendimento de qualidade. Então, hoje, a ideia da Policlínica Saúde é, antes de tudo, é a qualidade. Nós queremos que todos, as pessoas ao redor de Guarabira, dizem que o Guarabira também, estejam à vontade e saibam que a Policlínica, quer dizer, como a principal meta, a qualidade, a excelência no atendimento, queremos oferecer o tanto que for possível aqui, que não haja necessidade do Guarabirante se deslocar de Guarabira, eu não vejo nos últimos, para que uma cidade do tamanho do Guarabira ou as cidades possíveis ou vizinhas, né, não tenham esse serviço já à disposição. Tenho certeza que nós estamos iniciando esse atendimento dessa forma, mas muitas outras virão, porque Guarabira está se expandindo, as pessoas estão percebendo a necessidade do crescimento de Guarabira. Bom, a Policlínica, pretende contagiar todas as pessoas que viram trabalhar aqui com esse espírito, ou seja, oferecer qualidade para o povo Guarabirante. Agradeço a presença de todos, né, muito obrigado, e espero que todos nós sejamos parceiros a partir de agora. Para fazermos a palavra, Antiós de Santos, também sócio desta empresa. Boa noite a todos, também é uma satisfação imensa, que nós estamos aqui nos familiares, nos meus amigos, nos empresários, nos colaboradores da construção deste projeto, né, e aí o doutor Raios de Turí, o Camarote de Zé, o Tegraça, né, o Tegraça, né, o Tegraão, né, tem outros amigos nossos que têm nos ajudado nessa caminhada, a caminhada que já vem há quatro anos, mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer especialmente ao Raif, ao Leonardo, por ter acreditado nesse projeto, nessa continuidade, e aí nós estamos plantando mais uma semente de Guarabira, e espero que a gente conheça todos, já que o trabalho, ele tem uma proposta séria, um monte, onde a gente vai buscar essa quase data, a excelência dos serviços, como o Raif mesmo colocou, o Leonardo colocou, Guarabira não é só Guarabira, é Guarabira e região, a cidade de Paulo, hoje, né, onde recebe toda a região do Bréjo, e aí a gente concentra todas as forças aqui, para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade a todo o Bréjo para ir embora. Esse é o nosso objetivo, e com certeza nós iremos alcançar esses objetivos. Então, por isso, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui individualmente. Não dá para citar o nome de todo mundo, porque é muita gente, mas, de antemão, quero agradecer a todos, com o coração, pela presença desse momento único para Guarabira, e para a gente que estamos acreditando nesse projeto. Muito obrigado. Agradeço a todos, as caravanas, as crianças vizinhas que estão aqui, pessoas de Guarabira, nós gostaríamos, em nome de todos, presença, e convidar o doutor Rio de Janeiro, para fazer uso da palavra, em nome de todos os convidados, para essa cerimônia. Quero dar uma boa noite a todos, e dizer para todos que a gente se encontre, e que depois de doutor Leonardo, doutor Raim, e de Antirógeno ter falado, não mais precisariam de um pronunciamento. Mas, nesse momento, pode lembrar, o pai da medicina, Hipócrates, certamente, eles não estão vendo esse acontecimento em Guarabira, que, em muito, vai beneficiar o povo de Guarabira de toda a região que congrega a essa cidade. E, quem sabe, quem sabe, que o santo Lucas, o apóstolo Lucas, que também é patrão da medicina, não está de lá, orando, por todos os entes profissionais, e pelo povo dessa terra. Parabéns a todos, que tiveram essa terra. Todos vêm à vontade, sigam-se em casa. A partir da manhã, a Policlínica Saúde Pio Análise estará atendendo com todas as suas especialidades. Vamos condenar com esse corpo da estação civil. E lembramos que esta promoção é de março, promoções que já realizam o sistema. Muito obrigado a todos, boa noite, e muito obrigado pela presença.